Você aí, sente que 2020 foi um ano difícil? Se você fizesse um balanço das coisas que viveu, como é que seria, hein? Quais são as suas expectativas para 2021? Para muita gente, esse foi um ano de muitas dúvidas, mas também foi um ano de superação. Um ano cheio de expectativas. Foi assim que 2020 começou para muita gente. Mas muitas delas foram atropeladas por uma pandemia antes mesmo do ano conseguir dizer que tinha chegado. Um ano de incertezas. Em março, ninguém sabia muito bem o que viria. Quais são os sintomas? Quanto tempo vai durar? Que cuidados devem ser tomados? Ao tossir ou espirrar, sempre... Aos poucos, fomos descobrindo como conviver com um vírus desconhecido. A Covid-19 nos obrigou a usar máscaras. O uso de máscaras como barreira física passou a ser obrigatório para todos que transitarem em espaços públicos, como ruas, praças e estabelecimentos públicos e privados. A máscara também é obrigatória para aqueles que forem utilizar o transporte coletivo e individual, como ônibus, táxis e aplicativos. O motorista deve proibir a entrada de passageiro sem o uso da máscara. Mas a nossa equipe flagrou várias pessoas entrando nos ônibus sem a proteção. Os estabelecimentos autorizados a funcionar vão ser obrigados a disponibilizar máscaras para todos os funcionários. A Jane Aparecida já usava máscara antes da nova determinação. É ótimo, tem que ser assim mesmo pra evitar de propagar o vírus mais ainda, né? Então eu acho que todo mundo tem que se prevenir. Enquanto os números de hospitalizações cresciam, a vida real precisou se adaptar a telas de computadores e celulares. Encontramos versões atualizadas de nós. Descobrimos maneiras diferentes de fazermos as mesmas coisas enquanto aprendíamos a nos abraçar à distância. Que Deus possa nos abençoar, para que a gente possa voltar para as nossas igrejas, ter o nosso povo todo reunido novamente. Ela vai ter que aumentar custo de luz e outras coisas que ela vai usar da própria casa. Então isso é até uma coisa da legislação trabalhista, né? Que as empresas têm que fornecer esse apoio. E assim, a princípio, a nossa maior preocupação, e o que a gente está sempre olhando com bastante cuidado, é de manter as pessoas mais tranquilas e se preparar, porque pode ser um período que vai durar aí algumas boas semanas. A Maria Inês nunca tinha se consultado à distância com o médico. A idosa de 63 anos tem osteoporose e estava acostumada com o atendimento presencial. Com a chegada do novo coronavírus e a paralisação das atividades, as dores no corpo voltaram e ela precisou acionar a ortopedista. Com essa parada, eu como sou muito ativa, estou muito ansiosa e comendo assim, sem poder. Foi autorizado, enquanto vigorar a pandemia, a realização de consultas e atendimentos na área de saúde de forma remota. Agora em Juiz de Fora, 30 pessoas podem participar das celebrações de forma presencial. Essa foi uma das permissões que foram concedidas após uma reedição do decreto municipal de enfrentamento ao coronavírus. Todas as pessoas que vão trabalhar ou assistir a celebração passam por medição de temperatura. Até o padre passa por essa medição. A estudante Tainara Silva foi uma das fiéis que conseguiu participar da missa. Ela veio rezar em intenção do avô de 84 anos, que morreu de câncer há um mês. Em um velório com restrições, Tainara conta a dificuldade que foi passar por esse momento difícil, sem ter a presença das pessoas. Complicado, porque a gente não pôde fazer todo o ritual, sabe? Que é importante fazer a missa, os parentes, dar aquele conforto, sabe? Foi bem complicado. É difícil relembrar 2020 sem colocar emoção. Em um ano de tantas dúvidas, perdas, medo, é complicado escrever só sobre dados, datas e fatos, sem sentir. Toda mudança mexe um pouco com as nossas estruturas e faz com que a gente precise reorganizar tudo, colocar tudo de volta ao lugar. Mas apesar de 2020 ter sido, sim, um ano muito triste, ele também teve seus pontos positivos. Foram milhares de vítimas do novo coronavírus, mas também foram milhares de curados. A cada retorno para casa, há esperança de dias melhores. Olha, 75 dias só que falta para o centenário, tá bom? Comemorar um século, 100 anos de vida, 100 anos de luta, 100 anos de luta vencida, não é mesmo, pai? Se Deus quiser, né? Eu vou desistir. Tudo de bom para o senhor, tá? Paz, saúde, tá? Deus que liga, se guarda sempre. Tá? Um prazer conhecer o senhor. Você vai fazer parte da minha história. Claude Smith e Riane tem 99 anos e venceu o coronavírus. Ele ficou internado no hospital da Unimédia, em Juiz de Fora, por nove dias. O ex-deputado deixou o hospital sob o som dos aplausos e emocionou médicos e enfermeiros. Na linha de frente do combate, os profissionais da saúde trabalharam com garra. Mesmo sendo capacitados para realizar o trabalho, os profissionais de saúde não se acostumam em perder vidas. Muitas pessoas acham, ah, o pessoal da área da saúde já está acostumado com a morte, morreu, é só mais um. Mas não é assim. Nós sentimos e muito quando nós estamos no plantão e um paciente vai a obra. Nós não conhecemos, talvez é desconhecido para nós, mas nós sabemos que ele é importante para alguém, ele é amor de alguém, ele é amor de uma família. E isso mexe conosco. E tem mexido muito, porque a Covid tem levado, às vezes, em alguns plantões, dois óbitos, uma parada respiratória. Então você vê que a cada plantão são duas, três famílias que estão sofrendo. E a gente se coloca no lugar. E se fosse um parente meu? E se fosse um conhecido meu? Então nós estamos sofrendo muito com esses óbitos que têm acontecido. E devido a esses óbitos, devido a sobrecarga de trabalho, nós estamos com uma pressão muito grande, nós, trabalhadores da área da saúde. Os professores se reinventaram e muitos encontraram maneiras de continuar ensinando e levando o aprendizado à distância. A Maria Clara tem 13 anos e está no sexto ano do ensino fundamental. A menina possui déficit cognitivo e entrou este ano em uma escola municipal de Juiz de Fora. Foram poucas semanas de aula e cinco meses sem atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. No dia 17 de agosto, o ensino remoto possibilitou o retorno aos estudos. Ciências é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto dos animais, gatos, animais silvestres. O calendário presencial ainda não tem previsão de retorno. Então nós temos orientado as escolas que as atividades sejam registradas, documentadas, para que a gente possa pensar numa avaliação com outro caráter. Não com um caráter, vamos dizer, punitivo, nem com um caráter para valer a nota, mas com uma concepção de diagnóstico das aprendizagens, para que a gente possa seguir no ano de 2021, compreendendo o que elas aprenderam no ano de 2020. O foco desse trabalho não deve ser a simples transmissão de conteúdos aos alunos. É muito importante, nesse momento, a gente estar resgatando o elo, o vínculo desses alunos, dessas alunas com a escola e com seus professores, já que a grande maioria deles estava sem nenhum contato com as escolas desde meados de março. Profissionais de imprensa também correram para entregar informação. De acordo com a Polícia Militar, eles foram até o local para cumprir o mandado de busca e apreensão. Saiu de juiz de fora com o destino à vitória, no Espírito Santo. A mãe da criança disse ter visto o filho vivo pela última vez na noite anterior. Ela deve receber 50 mil reais de indenizações por danos morais. 2020 foi, sim, um ano de incertezas, saudade e dor. Mas também foi um ano de força, resiliência e superação. Quais são as suas expectativas para 2021? Não tem nem expectativa por enquanto. Com essa crise que está tendo, esse coronavírus aí, está ruim de ter alguma expectativa. Muita gente está perdendo emprego, perdendo a vida, né? Eu mesmo já tive que adiar meu casamento duas vezes. Tivemos que fechar algumas coisas que a gente tinha aberto, em preso. Vamos ver o que vai dar, né? A gente está torcendo para ser um ano melhor. São muitas indecisões, né? A gente não sabe nem o que está acontecendo agora no momento. Com a vacina, tudo vai melhorando, né? Mas a gente está esperando ansiosamente por ela. Uma confraternização melhor entre as pessoas. Que a gente tenha paciência, né? Eu sinto uma emoção em mim que isso vai melhorar. A minha expectativa é que seja um ano que traga para a gente luz. A esperança que eu tenho para 2021 é essa.